E olha, hoje é dia 22 de setembro, dia mundial sem carro em Petrópolis, que é um município onde o trânsito é bastante complicado e faltam soluções, porque a cidade é tombada pelo patrimônio histórico. A nossa equipe foi conferir se houve adesão a esse movimento. Roda aqui. Hoje foi dia de deixar o carro em casa, não em Petrópolis. Tudo bem, afinal, teve muita gente que não sabia. Sabe que dia comemora o dia mundial sem carro? Não sei, não. É hoje? Sabe que hoje é dia mundial sem carro? Não. Se soubesse, sairia sem carro? Acho que não, porque eu tenho duas filhas pequenas, então pra mim é um pouquinho difícil ficar sem carro. Como eu tô grávida também, então eu tenho que... A gente dá um desconto, hoje você pode usar o carro. Ah, então tá bom, obrigada, tá? Trânsito na cidade imperial normalmente é complicado. Além disso, é difícil promover soluções, como viadutos, por exemplo, porque quase tudo aqui é tombado pelo patrimônio histórico. O jeito é deixar o carro em casa e usar o transporte público, que é outro problema. Usar o transporte público, é possível? Sem chance aqui em Petrópolis? Muito ruim. O dia mundial sem carro foi instituído na França em 1997 e desde 2003, algumas cidades brasileiras também já aderiram ao movimento. O objetivo é incentivar a população a usar o transporte público. Mas aqui em Petrópolis, parece que os motoristas estão na contramão da iniciativa. Nas ruas não faltavam carros com apenas uma pessoa dentro. Praticar a solidariedade também poderia ser uma solução. Pegar uma carona, dar uma carona pra alguém, você costuma ter esse hábito? Costumo, sim. Já diminui, já é menos carro na rua? Já melhora, já é um pouquinho melhor, né? Você acha que tem muito carro nas ruas? Tem, tem muito aqui em Petrópolis, tem muito carro, sim. E deixar o carro em casa pode ser mais barato. No estacionamento da prefeitura, o bicicletário é gratuito, mas só havia uma magrela solitária parada. Em compensação, as vagas para os carros estavam lotadas. Lotado, senhor. Dia todo? Dia todo, sim. Bicicleta é que tem espaço, né? É, tem um bicicletário ali destinado ao povo, só que vem uma, duas, três no máximo. Muito boa essa campanha, né? Eu acho que inclusive deveria ser aplicada também pelos políticos, ser praticada, né? Por que não? Prefeitos, vereadores, deputados, deixar o carro em casa e ir a pé, né? Mais saudável. Inclusive tem prefeito de cidade, que eu não vou citar qual, que mora do lado da prefeitura e vai trabalhar de carro, né? O motorista vai lá buscar, a metros. Pois é, complicado. Obrigado.